Música Vamos catar por ali, vamos catar por ali, que tem nada aqui não, bora, tem não Vamos logo que o texto vai de cima Olha, tem garunha, lá, lá, lá É um cachorro desse, não? Ui, tem um filho, ele dá uma bocada em mim, tá ficando duro, já estou correndo, aí está ali, já olhou assim, tem pimpinho aqui, pimpinho, 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 pimpinho Pimpinho, 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 pimpinho Ali, Beto, o que você está comendo? Hã? Hã? Tem uma galinha? Tem? Tem uma galinha? Pega, 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 pega pelo pescoço, pelo cocó, pelo pescoço, pelo cocó Tá com fio, Beto? Pelo pescoço, no cocó, no cocó, no cocó E o fio, Beto? Tá com fio, Beto? Não, dentro do carro, um marro, Beto Pera aí Tem mais aí, Beto? Vai, pimpinho, 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 pimpinho Cadê ele? Faça os buscos, faça os tanques, faça os bujú Vai lá, vai lá, vai lá Tá aqui atrás, tá aqui atrás Vai, vai, vai Tem mais aí, dá pra sair, dá pra sair Pera aí Aqui, pô Aqui agora Atalha aqui, atalha aqui, atalha aqui, atalha aqui Atalha aqui Atalha aqui Atalha aí Vai lá aí, Beto Atalha aí Vai lá aí Vai lá aí Vem, leva a sua galinha, leva a sua galinha Agora fica a bomba, eu quero a parede Atalha aqui Ó, você tem que empiar? Tem jeito não? Quando já sumiu? Aqui, aqui, aqui! Empurra-me para cá. Isso, vem, mãe! Segura a despauta! Seu bonetinho, Beto. Seu bonetinho, Beto. Já avisei que vai dar merda isso. Vou ligar já o carro. Vou deixar o carro ligado, viu? Oi! Tamo aqui! Vamos pra cá, pra ver o negócio? Vamos pra cá. Eu vou levar pro morcinho. Corre, Betinho! Corre, Betinho! É, eu, aqui... Corre! Corre, Betinho! Corre, Betinho! E aí? Pê? Eita, velho, hein? Pinota, pinota, pinota! Eita, velho, tem um carro, Pedro! Abre! Nossa, caí, nossa, caí, não fica pra parir. Eu conto aí, ainda tô certo, vai, vai, vai. Deu trabalho, meu carro aí, pera. Cadê ele, cadê ele, vai? Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Deu trabalho, e aí você escondeu nada aí de coisa? Deu trabalho. Bora-se embora, bora-se embora, ele tá rindo aí, ó. Tchau! Tchau! Ainda bem que deu certo, Netinho. Tu tá com o dedo do pirão no bolso. Hã? Tu tá com o dedo do pirão no bolso. E agora, Beto? Leva lá pra cá pra fazer um guisado. Tem que guardar lá? Guardar lá, hein? Dá certo no sítio? Dá certo? Não, no sítio não, não. No meu sítio fica bonito. O combina da gente, eu quero... O acordo da gente, quem fosse pegava o negócio, eu lhe dava o dedo do cavão. Aí você já tá mudando a sua. Então, graças a Deus que deu certo, né? Deu certo, eu não vou lhe dar o dedo do cavão, né? Conseguiu pegar o dedo do cavão, né? Ele tá aberto, ela chocando o pinto, dentro da coisa... Entrou dentro das coisas difíceis de pegar, chocando o pinto. Oi? Oxe, tá bom mesmo, ele tá ovado. No caso, tu vai levar pra casa ou o Beto leva? Não. O acordo é... Epa, 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 vamos ver. Vamos voltar a retrospectiva aí. Vamos ver direitinho. O acordo foi o quê? Que você pegava a galinha pra fazer avisado e eu lhe dava o dinheiro do pirão. Vai ter o dinheiro mesmo rodando. Vou lhe dar o dinheiro do pirão. O dedo tá no pé do sítio. Eu vou compreendo a sua palavra. Vamos embora, vamos embora. O dedo tá no pé do sítio escutando a cabeça. Deu certo. Pega uma galinha de pirão. Rouba uma galinha com o pirão. Vamos embora, simbora. Vamos ver em Deus. Oi! Eu tava tirando o termiso, porra! Ai, não diz na dor, Satanás! Ela não vai levar a dor, filho da peste. Oi, meu Deus do céu! Oi! Ainda bombonha, irmão! Levar a galinha! Eu disse a você! Oi! Aquele morango... Aquele morango que é a cara de capa marinha. A galinha é com o pirão, Dudu! Ai, que galinha é com o pirão. Ai, seu filho da peste! Oi, oi! Ai, seu filho da peste!